E aí, amigos! É aqui que eu falo o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje, galera, mais um episódio de Jeep.io. Vamos lá, galera, porque tem duas novas classes e uma delas vem depois do Destroyer e a outra é uma mistura de Overseer com o Stalker. Mas hoje eu quero ver essa que vem depois do Destroyer, porque a classe Destroyer já é bem forte, então eu quero ver essa nova classe que vem além do Destroyer. Será que vai ser boa? A gente vai ver isso hoje. Eu entrei numa partida de Domination aqui, vamos ver se a gente consegue chegar na classe. Eu vou colocar em Bullet da Meiji aqui, pra gente conseguir quebrar esses pentágonos aqui com mais facilidade. Colocar em Bullet Speed e vamos lá, galera, vamos que vamos, porque a partida iniciou agora, né? Ninguém dominou nada ainda, então é a nossa chance de a gente upar fácil aqui no game. E ok, galera, a gente vai ter que se tornar Machine Gun e já tem um tanque grande atirando ali, meu. Eu vou sair daqui e vou pro meio, porque o meio é onde tem o fluxo dos pentágonos, né? Então ok, se a gente quer chegar no... Eita! É o cara do meu time. Nossa, eu tô confundindo já as coisas. Ok, a galera tá focando no pentágono grande e tem um cara atirando em todo mundo ali, mas acho que ele morreu pra mim. Porque... Opa! Eu achei que ele tinha destruído ali, né? Mas ok, ó, já tá tendo... Nossa senhora, o cara deu double kill com um tiro só, mano. Que lindo foi aquilo. Caramba, eu vi, hein? E vamos lá, galera, pegar esses pentágonos aqui, ó. Vamos destruir, vamos aproveitar, já que não tem ninguém aqui, morreram tudo. E é nóis, mano. Ó, pegar aqui, ó. O bom é que aqui a gente consegue upar rápido. Então a gente consegue chegar na classe que a gente quer facilmente aqui no modo Domination. Vamos colocar aqui em regen e HP um pouco, colocar aqui nesses dois e colocar mais dois ali. E ok, vamos esperar um pouquinho. Ó, a gente já poderia se tornar o Gunner e poderia se tornar o Destroyer também. Mas eu não vou me tornar o Destroyer porque deixaram uma dica muito importante aqui e interessante que eu gostei bastante. Foi o seguinte. Falaram assim pra mim, Godenot, se você vai se tornar a nova classe que vem depois do Destroyer, não se transforme no Destroyer porque daí você vai ficar muito lento pra quebrar os pentágonos. Então continue com o Machine Gun até você chegar no level 45. E eu achei muito interessante isso porque é o seguinte, o Machine Gun atira bastante, certo? Por exemplo, eu vou colocar tudo em reload aqui. Aí eu vou conseguir atirar muito rápido, eu vou conseguir upar rápido assim, até eu chegar na classe que eu quero. Então eu vou poder selecionar a classe Destroyer e depois a última classe que é essa nova classe aí que não tem nome ainda. Então vamos lá, galera. Vamos ver se vai ter nome quando a gente chegar. Não sei se vai ter atualizado já, mas a gente tem que ver que nome vai ter ou a gente pode decidir um nome, sei lá. Eu só sei que eu li na atualização que o dono pediu pra mandarem nomes, mas que não façam spam, né? Porque parece que a galera tá fazendo spam, assim, quando quer recomendar nome. Olha só, tem um pentágono aqui gigantesco e a galera tá competindo, meu. A galera tá competindo. Sai daqui que é meu, mano. Sai da minha aba, sai pra lá. Sem essa de querer me dar KS. Oh, oh, oh. Peguei. Peguei, galera. Level 44. Caramba, meu. Eu upei muito rápido agora. E ok, agora eu vou virar o... Calma, só falta upar mais um level. Ok, upamos mais um level. Virei o Destroyer e viramos aqui a classe sem nome. E olha só, galera. É uma mistura de Overseer com Destroyer, cara. Overse... Overse... Que nome poderia colocar? Não sei agora. Tô pensando. Overtroyer? Overtroyer? Não sei. Pelo que eu percebi dessa classe, galera, esses tiros aqui que ele lança, que são dois, ele fica protegendo a gente. É como se fosse dois guardiões. Por exemplo, se aparecer alguma forma geométrica perto, eles vão atacar, ó. Percebam bem, ó. E eu não tô apertando nada. Eu não estou apertando nada. Tá indo automaticamente. Eu só aperto pra dar o tiro, que é o tiro mais forte. Mas olha só, vamos ver se a gente acha algum inimigo aqui perto. Pra ver se... Eles vão pra cima também, ou se vão pra cima só das formas geométricas. Provavelmente vai pra cima do inimigo. Vamos tentar fazer esse teste e algum inimigo aqui. Tem um cara atirando pra caramba. Aqui eu quero ver da onde tá vindo esses tiros. Olha lá. Vamos ver. Nossa, meu tiro tá muito lento. Nossa senhora, mano. Nossa. E na atualização, galera, mostra quem você matou na tela, assim. Então isso é legal também. Porque daí a gente vê se matou ou não, cara, né? Olha só. Ali temos o tanque que precisamos destruir pra dominar ele. Vamos dar uns tiros bem gostosos nele, porque eu tô muito forte, cara. Destroyer, do jeito que eu tô aqui, é realmente muito forte. Olha só o tanto de dano que eu dou, ó. A minha bala quase chega no meio dele, por causa do penetration, né? O penetration que vocês tanto conhecem. Vamos tomar cuidado com os tiros dele, porque eu tô meio lento. Então... Opa! Sai daqui, amigão. Se tromete, não. Se tromete, não, que isso daqui é nosso. Vamos lá. Olha só. Quase dominando. Tem um gunner ali, ó. Que tá atirando. Tá tentando defender. Mas não vai conseguir, não. Ok. Vamos lá. Vamos dominar isso aqui, que é nosso. Dominaram lá embaixo também. Nosso time tá indo bem, galera. Nosso time tá indo bem. Tô gostando disso. Ok. Enquanto isso, o cara tá tankando lá. Continua assim. Deixa pra gente que é lento. Dá dano, meu. Ok. Nossa, tô tirando muito HP desse tanque. Caraca, velho. Enquanto isso, as minhas outras balas ali, meus guardiões, tá só me prote... Calma, calma, calma. Peraí, peraí. Esse cara tá serelepe, meu. Eu quero matar ele num tiro só. Mas não tá dando. Mas ok. Beleza. Dominamos. Sai daqui, ó. Sai daqui. Sai daqui. E ok. Eu tentei usar o botão direito, galera. Mas não funciona. Os tiros que ficam aqui me protegendo, eles não vão... Não são teleguiados. Eles são só pra defender você mesmo, eu acho. Porque eu não vi nada de função pra eles assim, com qualquer botão. E ok. Eu acho que eu dei dano no cara lá, hein. Vamos ver. Olha lá. Olha lá. Tá parecendo um polvo, né? Vamos fazer isso também. Eita, meu. Deu um tiro ali e fui bastante longe, hein. Ó o Gunner ali, ó. Esse Gunner, meu. Esse Gunner vai levar um tiro, galera. Ó. Ó. Que tiro gostoso, cara. Que tiro gostoso. É, galera. Pelo jeito, esses triângulos que a gente spawna aqui com este tanque, só serve mesmo pra nos proteger das formas geométricas. Porque eu não vi atacando outros players inimigos. Até que nossa bala, tipo, mata o cara na hora, né. Então, ó. Eu tô segurando o botão direito pra ver se funciona, mas não funciona. Não vejo função alguma com o botão direito. Tomar cuidado aqui que tem muito tiro. Mas o bom é que a gente tá se protegendo aqui graças a eles, né. Eles tão defendendo a gente caso apareça alguma forma geométrica aqui pra tentar nos dar dano. Mas, ó. Vamos fazer ali um double kill. Se acertar o tiro, eu mato, meu. Cês tão ligado que o negócio tá destruidor. A minha bala, ó. Atravessa todas as do cara. Então, ele sabe que o meu tanque tá forte. Só que é o seguinte. Eu tô regenerando muito lento, meu. Tomar cuidado porque meu tiro tá lento também. Mesmo estando com bullet speed no máximo, essa classe é bem lenta de atirar. Mas, ok, ó. Tem um cara ali tentando combater a gente, mas não tá dando certo. Tem alguém atirando de longe, meu. Cadê? Cadê? Ele tá por aqui, ó. Ele tá por aqui, meu. E uns tirinhos bem fininhos. Tomar cuidado porque eles tão querendo dominar aqui. Dominar lá embaixo. Não, não. Não tô gostando disso, meu. Não pode isso não, galera. Não pode isso não. Ah, não. A gente que dominou lá embaixo. Boa. Falta só mais um agora. Eu tenho que proteger aqui porque eles vão vir cair matando. Opa! Eu acho que alguém faleceu, hein. Se tivesse ranking aqui, eu tava no topo. Eu tenho certeza disso porque eu matei já vários com apenas um tiro, galera. E olha só. Parece que tem... Eita. Parece que tem aquela nova classe por aqui embaixo, hein, galera. Que é a mistura do overseer com stalker. Ele tá andando por aí, meu. Só que não adianta. Suas balas são fracas contra a minha. Ok. Tem um cara atirando ali, ó. Sai daqui, mano. Sai daqui. Vai destruir, não. Nosso tanque aqui é precioso. Ok. Beleza. Só tenho que proteger esse tanque aqui. Eu acho que meu time tá tudo indo pra lá. Então vamos pra lá, galera. Tô fazendo 50 mil pontos ali, parece. Não, não. Desculpa. Ali é 50 mil players que estão jogando. Mas eu tô matando tudo com um tiro só, cara. É muito lindo ver isso. Eu gostei dessa classe. Vou ser sincero com vocês. Eu gostei. Eu achei bem destruidor. Eu acho que num free foral ele destrói, galera. Ó, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó. Calma que ele vai... Ele vai vir pra cá. Calma. Calma. Tem um cara ali, ó. Tem um cara nessa direita aqui. Pensei que o cara da direita tava tentando alguma coisa. Mas era só impressão minha. Olha só. Tô levando uns tiros aqui. Será que eu não consigo ver o cara? Será que... Tanta curta de... Opa, opa. Tem um cara aqui, ó. Vamos ver. Eita, meu. Se acertar você, o bicho pega, mano. Eu acho que os tiros desse tanque, galera, tá mais forte do que o tanque que protege, né? Nossa, eu levei um tiro muito forte agora, meu. Caraca, meu. Sniper. Sniper, sniper. Calma, mano. Calma. Que tá tenso, galera. Tá muito tenso, mano. Tá muito tenso. Acabou até a luz, galera. Acabou a luz. Não tem o que eu fazer. Acabou a luz. E ok, mano. Vamos lá. Eita, mexo. Peluleta. Infelizmente, a luz acabou. Mas vamos voltar lá porque eu quero destruir esses caras, meu. Eu quero destruir eles porque eu não admito isso. Tá muito competido. Eu tô gostando bastante disso. Ok, tem um pentágono aqui. Colocar tudo no necessário. Bullet speed, penetration, velocidade, força e tudo mais. E vamos lá, galera. Vamos lá. Tô sem HP, né? Nem coloquei HP. E eu vou colocar bastante HP agora. Vamos ver no que vai dar esse projeto que eu vou fazer aqui agora. Ok. Vamos farmar, farmar. Ok, tem pentágono ali. Beleza. Beleza. Eu preciso destruir alguém, meu. Eu quero destruir alguém pra upar rápido. Eu não quero ficar pegando pentágono. Porque o negócio tá tenso aqui, meu. O sniper tirou bastante dano. E sabe como que é, né? Sniper contra destroyer. Não tem como, galera. É fazendo um milagre pra desviar dos tiros dele. Porque se acertar, é pancada, meu. É igual meu tiro. Se eu acertar... Ó, por exemplo, o cara ali, ó. Roupamos, mano. Roupamos. Roubamos aqui o do cara, mas... Era necessário, amigo. Me desculpe. Era necessário. E ok. Tá faltando o quê? Reload, né? Vamos botar o Reload aqui, então. E vamos virar o Gunner agora. Porque eu quero virar o Gunner. Eu quero atirar rápido. E ok, ó. Pentágono ali. Beleza. O cara tá tentando virar, talvez, o Octotank. Tá virando o peão. Virou o peão. Eita, peão da Telecena. Nossa, tô levando bastante dano. Mas como eu tenho bastante HP, eu tô suave. Eu tô tranquilo. Eu vou ter que colocar um em regen, pelo menos. Pra gente conseguir recuperar de pouco em pouco. Em uma fuga aí. Mas enquanto isso... Nossa, eu tô muito pra cima. Enquanto isso, a gente vai só... Eita, o cara ali. Olha o cara aqui, galera. Não viu a gente, não, ó. Ele não viu a gente, não, bicho. Só desviar das balas dele e atirar, ó. Vou atirar aqui, que ele deve estar indo pra essa direção. Talvez, ou não. Vamos atirar aqui pra gente. Eita! Eita, bicho piruleta. Quase que ele acertou o corpo na gente, meu. Se tivesse acertado... Nossa, o tiro dele tá forte, ó. Eu demorei bastante pra destruir. O ruim da minha classe é que, ao invés de ela dar bastante dano, ela tá dando bastante impulso no cara, né? Ele tá jogando o cara pra longe. Eu tô no meio da guerra aqui, ó. Olha só, ele não tá conseguindo comigo, galera. Ele não tá conseguindo comigo. Eu tô dando mais dano nele. Olha só. Beleza. Parece que vamos dominar ali a área. Ó o carinha aqui. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui, mano? O que que você quer aqui, parceiro? O que que você quer aqui, meu? Sai fora, mano. Eu tô no meio de uma guerra aqui. Dá licença. Caramba, meu. Tá arriscado isso aqui. Tá arriscado. Calma. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui, porque tá tenso, meu. Não dá pra aguentar esses caras, não. É muita gente ali contra um só. Beleza. Deve ter desistido. Vamos lá, porque a gente vai dominar essa área que parece. E é nóis, mano. Nosso time vai ganhar isso aqui ainda, mano. Nosso time vai ganhar. E eu não posso morrer no finalzinho ainda. Meu dever é proteger meus... Nossa. Nossa, o Octotake morreu ali fácil, hein, galera. Mas olha só. É a nossa oportunidade. Basta a gente dominar isso daqui. E é GG, mano. Os caras não vão conseguir nem sair da base deles, né. Porque já era, mano. Olha só isso. Apareceu aqui um Buster. Apareceu um Overlord. Apareceu também ali um Flunk Guard. Nossa Senhora. Apareceu um Necromancer. Um Gunner aqui, que sou eu. Ranger. E dominamos, galera. Ganhamos. O time vermelho ganhou. E foi bonito. Foi competido. Eu gostei. E agora, os Arenas Closers estão chegando para matar a gente, para limpar aí a partida. E galera, espero que vocês tenham gostado dessa nova classe. No próximo episódio, eu vou jogar com a classe, que é a mistura do Overseer com o Stalker. Parece ser uma classe muito interessante para se jogar. Então, aguardem o próximo episódio. Se vocês curtiram esse, dá o tapão no gostei. E desculpa por ter acabado a iluminação. Eu não sei quando vai acabar. Não dá para ver a bateria dela. Então, acabou no meio da gravação. Eu vou deixar uma qualidade ruim, que é a lâmpada que eu tenho aqui, que não deixa uma qualidade tão legal. Então, obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Um abraço. E falou!